Me peguei de direita aqui agora. Opa, Bradley vindo, vai embora, vai embora, corre, 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 não, por aqui não. Esquerda, esquerda, não, por aqui não. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, ó. Ah, maravilha. Ai, não, não. Vai, né, não, vai, né, não. Ele é doido, ele é doido. Woohoo, Bradley down. Bradley down.